E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Ronaldo Júnior e vamos embora para mais uma live barra vídeo aqui no canal. Eu já peço para vocês que deixem o seu comentário, deixem o seu like, já compartilhem isso daí para a família inteira que é para fortalecer o canal. E bora continuar exatamente do ponto de onde a gente parou, que foi aqui. Vai chão que é bom para mim que sempre vem alto. No episódio passado a gente parou no ponto em que a gente estava falando com o The Clã Leverdon. Vamos ver o que ele tem a dizer para a gente agora. Está aqui dentro. Porra velho, já passei 16 horas, resolve o problema aí. O que você aprendeu com esses documentos? O que você aprendeu com esses documentos? A localização do último salamander no quarto de Vizima. Eu vou acelerar lá agora. Não é tão simples. É além da zona de supervisão. A entrada é abençada. Então qual o plano? Um policial de guarda é nosso informe. Ele está postado na rua de Vizima. Como eu o reconhecer? Ele vai responder a uma palavra. A primeira palavra, fale as palavras A lily ainda tem que ser engulfada por flames. Estou cansado dessa espionagem. Ele vai responder Três lilies fazem uma. Ele vai dirigir para o guarda. Basicamente ele falou com a gente Para a gente ir procurar um guarda. Eu não sei exatamente quem é. Na verdade eu sei quem é, mas Não tenho certeza. 100% de certeza. E esse guarda para a gente falar uma senha para ele. E ele vai responder a senha. O problema é que eu sei que no vídeo passaram Caso deixou você morrer. Deixou os malucos embaçados. Tive que enloude. Tive que dar um carregamento ali Para poder continuar o jogo. Tá, vamos ver que o jogo está me levando. Vamos ver se o... Hoje está... Hoje resolveu funcionar. Deve ser o cara fim da espada, né? Quer ver só? O que? Não. 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 A lily ainda tem que ser engulfada por fogo. O que? Você quer flores ou algo? Eu quero... Não se preocupa com alguém. Vai incomodar outro, idiota. Eu detesto mods. Você pode se perguntar por noite com o passado. O templo coro ainda é racista. Aí é sacanagem ter que falar com esse cara aleatoriamente. Vamos entrar nessa casa que ainda não entrei E pegar os itens emprestados aqui dentro? Pô, é o Gumbling Day? O que lugar é esse? Gumbling Hall. Enjoy yourself. Drink and eat. No halls. Quem é worth talking to? Se você quiser jogar dice, se costa. Liquor de a waitressa. O que? Nada. Hum... Ninguém seguiu você aqui? Não. Licor. Vamos comprar um desse. E um desse. Porque eu acho que vai ser necessário. Para o maluco jogar W com a gente. Tá, jura que eu saí do lado errado do bagulho? Porra, aí chega a ser sacanagem comigo, né? Mas tá, vamos continuar procurando os guardas. Foi falado sobre guardas patrulhando. Ah, lembrando pessoal, que se você é novo por aqui, eu vou estar trazendo direto, a partir de terminando a série The Witcher 1, todos os Resident Evil. Zero HD Remaster, zero HD Remaster, um HD Remake Remaster, dois Remake, três Remake, quatro, cinco, seis e sete, é... Também tem o... os dois Revelations e o Operations Reconcilia. E aí, eu vou te dar uma medalha de Princesa Adder, um pouco. Uma medalha? Para lutar contra os terroristas Elvin. Não há problemas mais pressionais? O que sobre a Plague, os monstros? Eu me vejo como um sapo para você. Um terrorista baga duas vezes o mais ouro que um Kikimor. E eles provavelmente são muito mais fácil de capturar. Capturar? Ok, e você? É esses armadão aqui, tá ligado? Que maluco aqui, armado até os dentes. Que insulto. E aí, como eu estava falando, eu vou trazer todos os Resident Evil até o dia do lançamento de Resident Evil 4. Eu vou estar com a série de todos os Resident Evil. Vou tentar trazê-los no Playstation 1, Survivor, Code Verônica... E aparecer na frente. Até o dia 23, eu vou zerar tudo o máximo que eu puder até o dia do lançamento de Resident Evil 4. Ou seja, se você não conhece muito bem a história, porque você mora numa caverna... É só colar comigo que o nosso sucesso... Ou não, né? Eu te vejo lá. Os homens, voltem, chute, marcha! Interessante! Menos! Eu sei seu lugar, eu te odio. Ah, o que é o seu lugar? Monstros estão na rua! O todo o cidade está barricadado. Hum, hum, hum... Uma volta aqui no centro da cidade... Eu acho que a Flamengo vai manter tudo em volta. Quando o teste de teste de teste de teste de teste, eu não consigo lembrar como eu vou... Eu não lembro de ter ido naquela direção, não. Subindo eu morro, eu já subi. Normalmente eu pego para a direita ali, tá ligado? A glória é o que te abriga. Pode ser que não se torne. Por que é tão caro? Você sempre... Eu nunca falo. Por que eles declararam a lei de Martial? O todo o cidade está dedicado. Ah, eu já estive aqui. Vendedor de livros. Nada para eu vender. O que te traz aqui? Não se distorce. Não se distorce. Tá. É sério que é por aqui? Deve ser aqui à direita então. Isso mesmo. Aqui. Um grande inimigo. O canto preto não vai lutar com a boneca. Que é uma cruz. Eu perguntei, meu querido. Quando eles ouviram... O Grande Mestre e o Orore Fultes se deslizam. Também disse que... O Dom de Tolero, Fulipa Islar e o Homem. A Grã. Abanção é um comércio. Eu acho que eu já tinha feito quase tudo. Ok. É, não tem muito o que fazer não. Só esperar até a meia-noite e até no lugar ali. Eu até tenho essa missão aqui que me levaria ao Kalkist, mas eu já falei com ele sobre isso e não sei porque ele continua passando. Eu vou dar uma descansada aqui no... Na hora corte e ir pra lá. Cara, eu não acredito que a transmissão sempre cai durante o load e dessa vez até diminuir a quantidade de frames dela. Durava que o problema era... Era outro. Sabe como é que você pode me ajudar, amigão? Com as minhas... Poções de volta, porque eu vou precisar. Quais eram as minhas poções agora? Aqui. Tanyol. White Ghoul. Mais Tanyol. Eu queria todas elas de uma vez só, de preferência. Ahn... Golden Oriole. Esse aqui é bom. Esse aqui também é bom. Esse aqui também é bom. O pessoal não tá vendo a minha poção dando durinha aí. Se não tiver, eu vou ter que fazer. Bomba também. Não quero nem saber. Vou levar bomba. Óleo de necropa. Nunca se sabe. As garrafas d'água ajudam a recuperar... Eu sei o que vem agora. Eu sei que vai ter uns bagulho difícil pelo caminho. Vou ter que levar uns... Plints desse aqui também. Vou levar um pack inteiro. Meio pack. Sempre aparece mais pelo caminho. E cadê as minhas poções azuis? Vou levar também os itens pra fazer poção. Base de poção. Aqui eu tô vendo que eu tô sem a minha poção dando durinha. Vai daí miséria. Ok. O que mais? Tem mais alguma base de poção aí? Cara, cadê a minha poção dando durinha? Tinha algumas. Essa aqui recupera a vida imediatamente. Base de poção. Eu acho que é isso. Agora vamos ver o que eu tenho de... Eu tenho talento? Algum talento pra distribuir? Pelo jeito não. Vamos pra alquimia e fazer as andorinhas aqui. Acho que eu tenho poção do gato. É sempre bom saber se a gente tem. Então... Eu vou fazer uma dessas sangue negro também. Ahn... Thunderbolt é sempre muito boa. Mandorinha também sem dó. E esse White Rony acho que é bom mais umas duas. Eu tinha mais uma. Não tinha? O que era interessante fazer? Ah, o Blizzard. O Blizzard usa o White Goo. O que é o White Goo? Você faz uma misturança pra poder... Criar as poções que você precisa. Cadê os itens? Porra, itens. Ok. Você vai pra lá. E... Até a meia noite. Pelo menos agora o tempo de queda de transmissão é bem menor do que tava tendo. O que que eu fiz? Eu diminui o FPS da transmissão pra vocês. Infelizmente eu fui obrigado a fazer isso. Porque ou era isso ou eu ia ter que ir a cada load ficar uma... Uma pausa na transmissão. E convenhamos. Esse jogo tem bastante loading. Vamos ver onde essa missão vai nos levar. Cara, se não pular uns bichos no meu pé e me dar um cagaço de novo eu vou ficar puto. Só porque tem gente inocente aqui dentro. Inocente. Nunca se sabe. Tem um convidado importante. Tem um convidado importante. Tem um convidado importante. Tem um convidado importante. Vamos direto à escala. Vamos subir e passar um rodo nessa galera. E aí? Um convidado importante. Não, não está com muita ajuda. Vamos atingir a escala. Vamos atingir a escala. Ah, não tem nada de interessante aqui, aí é sacanagem. Sério que a gente é obrigado a ir direto pra missão? Não tem uma exploraçãozinha num lugar novo, nem nada? Poxa, jogo, nem um balzinho, um barril. Eu vou dar um F6, só por garantia, que eu tô escutando muito barulho dali do outro lado. Falei? Só um momento. Certo. Agora para começar. Akayala Ambrakur. Nossa, rola. Eu queria conhecer essa magia quando eu tinha televisão de fogo de tubo. O que é esse? Então você é hip, deep e manurra, por que me contactar? Eu. Sir, nós estamos pedindo assistência financeira. Por que eu te ajudar? Nossos conhecimentos mutuos estão trabalhando para pessoas com próximos contatos a você. Você deve me tornar louco. Mas, sir... Você está em cima de sua cabeça, todos os seus experimentos, FIFTEC, eu não te ajudarei. Sssh, ouviu algo no corredor? Deixem-se, p***. P***! 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 Eu coloquei outra espada, meu santíssimo! P***! 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 De onde é que eu estou envenenado? De onde é que eu estou envenenado? De onde é que eu estou envenenado? Sai dai miséria, eu estou apertando para você andar caramba. Eu estou perdendo vida e não sei como. Agora eu descobri. Ai que saco! Por que isso jogo? Por que? Eu não estava nem perdendo vida. Eu não estava nem perdendo vida, só para vocês terem uma ideia. Aliás, eu estava perdendo vida e não sei por que. Mas tá, podemos pular isso e ir direto aqui em porta. Nossa senhora, eu tenho um couro bonito agora. Vamos já tomar a poção direta do Acesso Rápido. Toma a poção direta do Acesso Rápido imbecil. Era a Blizzard. E... A Tanião. A Tanião. Vou dar um quick save aqui agora. A Tanião. 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 você vai ficar lento e ficar cansado cara, é uma luta contra vários inimigos você finaliza rápido, você não fica enrolando você vai morrer lentamente ae, acabamos com esse Mago miserável beleza porra, que bichinho rápido, velho e chato cara, tá mexendo rápido, velho dá uma finalização rápida, caramba que saco porra o Ard não funciona nele porra, acabou junto com... vamos pegar essa ilegal sword aqui já ó eu tenho duas daí na bainha show de bola acho que vou precisar tomar a poção do gato também isso vai ser importante beleza beleza é o rodovide hum vc 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 Die, bastard! Die, bastard! Atacar não vai, caramba! Isso! Isso! Estou lutando com a espada de prata? Isso explica muita coisa. Quanto tempo aí, amigão? Eu não posso estar usando águia geralmente aqui dentro porque ele destrói todo o cenário. Então vamos usar um... Ignite! Morre, Shikida! Isso! Ilumina o caminho para mim, amigão! De boa! Faz esse favor para nós! Moedinha! Eu quero Trank! Uh! Quantas coisas interessantes! Cara, eu tenho sempre medo de deixar um desses Remains para trás e ele ser importante, tá ligado? Embora o jogo avisa, quando você mata o cara, você não sabe exatamente qual é! Meu Deus do céu! Que sensibilidade alta! Que sensibilidade alta! Isso vai dar um problema tão grande aqui fora, não vai? Que sensibilidade alta! Salamandras! A gente joga o jogo o tempo todo enfrentando os inimigos de frente, aí vem uma cutscene! E a gente tá no stealth! Fiz o velhinho se mijando as calças! Nossa, que lobo realista! Cara, eu tô começando a ficar tentado a matar esse lobo! Eu sei que a primeira vez que eu joguei eu não matei ele! Mas eu tô muito tentado a fazer isso porque eu tenho uma poção que precisa ser o DNA de um lobo! O sangue de lobo! Nesse caso, o lobisomem! O sangue de lobo! O sangue de lobo! O sangue de lobo! Música firearms Música A espatinha pequena, Geralt. Cara, eu vou falar a verdade pra ele, de porra, tá ligado? Radavid falou com os salamandres através de uma teleprojeção. O rei de Redania? Algum apoio? Não, ele refusou, mas eles têm amigos mutuais. Qualquer coisa? Nada de especial. Nós estamos no mesmo lado. Por que eu deveria lutar de você? Por que você não... você matou humanos? Quantos têm caído pela sua espécie? Eu não sou um monstro dentro, como você. Você está certo. As aparências não importam. Obrigado. Deixe-nos ambos estarmos no nosso caminho. Vamos lá. A porta da velha... A porta da velha... Puta que o pariu, velho! Lembra que quando a gente estava na forja, o pessoal aqui dentro falou que tinha alguém demandando muitas armas? Eu não gosto disso. É melhor verificar o salário. É, pois é. E essa porta estava trancada. E ela dava acesso... Até tinha mencionado nos vídeos anterior que ela dava acesso pra área oculta. Pois então... Isso vai ser tão ruim... O esconderijo do Vincent, o perigo... Ele pensava que era um super-héroe? Entrada... Ah, não, 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 não... Bicho chato do caramba. Olha onde nós saímos. Bom, é só pegarmos a esquerda e dar adeus pra esse bicho chato do caramba. Não vai dar. Cara, que foguinho forte, velho! Por que que ele estava carregando... Esse monstro estava carregando dinheiro? Vale, olha. Ah, não! Tá de sacanagem comigo! Tá de sacanagem comigo! Tá de sacanagem comigo! Que depois que você alcança o nível 10, quando você volta para a primeira cidade, você não vence os monstros. Você esfrega a cara dos monstros no chão, tá ligado? É desse jeito que eu tô me sentindo. Tá, pra onde é agora? Nada corta. Então é só pegar esse caminho aqui. Agora que eu tô começando a me acostumar com o mapa dessa cidade, vem mais um capítulo. Mas acho que no final das contas a gente tá bem, tá? Embora eu não tenha completado uma das missões dos dados aqui desde que eu não achei a pessoa. Acho que no geral a gente tá bem. Melhor do que pra pior. Porcaria da... Ali. Um bagulho pra vender. Ok. Cara, tá quase valendo a pena eu voltar a comprar uns... Os produtinhos pra... As bases de poções pra poder fazer o... As poções. Tá valendo a pena. Até porque ela nem tem tanto assim. Nem é tão caro. Tá, essa ali era cara. Tá bom. Vamos falar com laverdura. Cara, os malucos não cansam de tocar, velho. É... Encontrei uma pedra mágica no esconderijo da flama. Eu encontrei uma pedra mágica no esconderijo da flama. Show it to Triss. She knows about such things. I thought. I know nothing about magic. What the Triss is here? Would you be so kind and fetch me? Richard. Listen, I found a magical stone at the Salamandra hideout. Interesting. Let me see. Geralt, it's a telecommunicator. It leaves a magical trace of any transfers. Use plain language. With a bit of luck, we can use this to find the Salamandra base. So? I need to speak with Louvarden. We'll talk later. I need some time to myself. We have new- Good news, I hope. Alas, no. Its influence reaches further than we anticipated. And you have an offer for me. Why the sarcasm? Salamandra has strong political backing. We've been unable to convince town or military authorities to take them on. How is that possible? I suspect it relates to recent suspicious edicts. What will you do? We need support. An army unit or similar force. How does that involve me? We'd like you to negotiate with our potential allies. Who do you have in mind? Salamandra have ruffled some feathers. The squirter. The order of the flaming rose. I'll see what I can do. I'll see what I can do. If you succeed, we will need them here. Onde's it's going to live? Where is a tris? Aí é sacanagem comigo né gente, ela tava aqui velho, ela foi embora. Vamos ver o que temos aqui. Ah, temos essa pra fazer também. E aqui eu vou fazer primeiro, sem dó. Até porque eu acho que eu consigo uma recompensa bem legal da... por essa missão ali. Beleza! Opa! Porra, matou um maluco ali que se morre de gramada. Vamos ver se você é tão... É, queima também. Só que me envenena pra caramba. Vou deixar pelo menos uma moedinha pra nós aí, ô bichinho. Caramba, a gente vem aqui e se esforça e tu faz uma dessas? Morre em vão? O que é isso aqui? Trancado. Isso aqui. Trancado. Isso aqui. Tô precisando dar uma descansada. O personagem já tá começando a aparecer os itens vermelhos na tela. Senão que minha toxicidade tá bem alta. Eu sou um cara tóxico. Eu sou um cara tóxico. Meu irmão me donou tudo que ele ganhou para a ordem para tornar um knight. Eu sou tão orgulhosa. Vivaldi é insolvente! Que catástrofe! Pessoas, se alguém entrou na casa de vocês e levou os itens que vocês tinham, não fui eu. Fui só falar com vocês. Do outro lado. Cara, desse... Desse jeito eu vou completar o bagulho aqui e vamos ver como é que tá o weirdo. Morreu como dois irlinhos, legal. Tá poderoso. Demora demais para eu fazer. Acabei de lembrar de um detalhe interessante sobre essa cidade Não vou contar pra vocês Porque isso não é spoiler Eu tava vendo uma piada do Léo Lins, tá ligado? Que ele fala que... Não é bem uma piada, é uma chanada Por que as crianças na Somália não escovam os dentes? Porque lá as crianças, como em todo o resto do mundo, só escovam os dentes depois de comer Essa é uma piada meio ruim, tá ligado? De a gente contar uma coisa meio ruim Por muitos motivos Mas eu meio que me identifico com ela Porque quando eu era criança já teve dias assim que eu não tinha nada pra comer em casa, tá ligado? A gente veio de uma família bem... bem pobre, por assim dizer E aí o que que aconteceu? Quando eu vi essa piada, eu me identifiquei muito com ela Porque realmente, quando a gente não comia, a gente não escovava os dentes E tá tudo certo Só que meu pai ficava contente com isso Que pelo menos ele economizava com a pasta E ele estragou a piada A hierofonte revelou a cura para a lycanthropia Mas eu tenho que saber seu nome de amor Eu não vou perdoar a minha identidade Eu prefiro ele ficar um werewolf Carmen, eu já sei que o Vincent é um werewolf Por favor, não o perdoem Eu vou tentar ajudar, mas se passar na frente da minha espada sem querer Eu não posso fazer nada Eu falei com a hierofonte sobre o seu homem Affliction Oh Overnight, Vincent deve usar uma camada Devemos de fãs de fãs de fãs de fãs E o espéu será levantado Isso é o que eu vou fazer Eu vou pegar alguns fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs Eu vou esperar Não 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 Cadê minhas olhas de fãs? Eu usei tudo Não usei Cara Eu usei tudo Tudo Nas poções Que burris Vamos ver aqui no glosário Se eu tenho Tá Não é glosário Ingredientes Fórmula Pior que eu não tenho aqui As folhas de Aqui Plantas do Do pântano É sério que eu fiz essa burrada? Tá me errado Cara Que burrice A minha Eu usei os itens Que eu não devia Tá ligado Agora eu vou ter que ir lá Buscar essa melda Eu não ia ter um pobre Que tá na chuva Moça Não é primada não Mas tem um telhado Aqui Ai que saco Eu não acredito Que eu vou ter que ir lá Pegar as cinco pétalas Vai vir algum afogador Pelo caminho Sempre vem Uma coisa que eu meio que eu senti falta No The Witcher Aqui É a capacidade do Conforme for passando o tempo A intoxicação do Geralt For diminuindo Mesmo que a gente não durma É ali Realmente eu achei um leve pecado Do jogo Ai porra Eu fui burro pra caralho Ter usado as folhas Cara Se eu não curar o lobo Eu tenho certeza Que eu vou ter que passar A espada nele depois Ai é sacanagem Porra A gente deixa ele viver agora Pra matar depois Chega a ser Ué Não tinha esse mercador Desesperado aqui Eles dizem que você é um herói Eles são corretos E herói E herói Com certeza Tem algum trabalho pra mim? Você perguntou quem eu era Você tem um trabalho pra mim? Meu anjo foi derrubado por monstros Ele abriu a nossa família Que eu valio muito Traga-me o anjo Para 100 orans Com certeza Onde está o... Onde está o... Onde está o corpo do meu anjo? Nós oramos na capela Quando os monstros atacaram O meu anjo Faleu para a espada Near a estatua da goddess Farewell Onde está o... 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 Você encontrou? Não ainda Certo Farewell Porra Eu achei que já fosse um dos itens Que eu já tinha encontrado Tá ligado Que bom que eu vim pra cá Mas eu tenho mais uma missão pra fazer Transportes Take me times Onde está o episódio 3 E você ainda não mudou o diálogo Parece até um NPC Um novo cliente Vem aqui Vamos marcar a estátua da deusa Aqui Enquanto a gente vai procurando os parzinhos Pelos caminhos Beleza Uma está aqui Ah, quantas eu tenho? Uma Celandine Crouseye A porcaria dos monstros já começou a aparecer Vou abandonar os três Dessa vez vocês não me assustaram Os seus imbecils Seus trouxas Talvez eu estava preparado Eu estava preparado Eu estava preparado para tantos monstros aqui Tá, o que foi que ele disse? É onde eu estou? E aí O que foi que ele disse? É onde eu estou? Tá, e agora? Não tem nenhum corpso, não tem nada. Ah, aqui, ô idiota. Tava aparecendo o tempo todo e eu não via isso. Sabe aí, é sacanagem. Olha a quantidade de monstros que tem. Do ir, eu tenho coen também, coen na defesa, não é? Envenenou, pode ser vinho, não é? Cara, esses bichos são muito feios. Esses bichos são muito feios. Esses bichos são muito feios, eles parecem um pênis ambulante. Caramba. Só de raio. Vamos andar protegido. Quanto tempo isso dura? Tá, não era isso que eu queria ver, mas tá bom. Queria ver quanto tempo dura a magia que eu usei, tá ligado? Eu já estou indo para o lado errado, né, eu preciso encontrar o resto das plantas, antes de ir para lá. É, dura uns dois minutos, por aí. Pô, devia muito ter pego o... A... Ter colocado o item lá, como é que é? A opção lá que aumenta a quantidade de itens que você pega por colheita, por inimigos que você abate e tal... Queria ser uma mão na roda... Beleza! Mais um! Chega a ser sacanagem... Mais alguém? Caramba! Tá, e agora pra onde é que eu vou procurando essas plantas? Sigo pela estrada? Caramba! Ah... Vou ter que me incomodar... Tá muito fraco esse meu poder... Fica aumentar a força dele, não tá matando ainda o chefe... Uma palavra só... Opa, sobrou um! Caralho! Perdi uma vida pra caramba dele! Cara, eu vou ter que enfrentar as Kikmora ainda... Não é possível! Não é possível uma coisa dessa... Pra conseguir pegar a plantinha... Para com isso! Gastei um item à toa! Caralho! 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 É tá quase forte no poder de fogo! Beleza, pega e se manda. Oh, tem outra aqui? Não, não é outra. Caralho! Só vai, só vai. Tá com pau nesse carrinho aí, Marcelo. Acelera o passo. Cara, eu tinha deixado um item há muito tempo atrás aqui, não voltou nada. Disseram que ia voltar alguma coisa. Mas não voltou. Beleza, é só ficar direito aqui e dá para ir pela estrada também. E aí já chegamos no barqueiro. Cara, se apareceram as full parties por aqui, agora eu vou ficar muito bravo. As suas palas. As suas palas. A água parecem desentendida. E você vem. Vai. 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 É. Vai. Vai. Carmo... Carmen Lúcia... Carmo... Brasilei a árbol de arroz. Vemos um cabelo para Vincent para levantar o pecado. Obrigado. Eu vou começar imediatamente. O que é isso? Algum tempo depois. Vamos ver esse tempo depois desse jeito. Entrou, saiu. O que é o seu real nome? Hela, mas isso é muito comum. Parabéns. Estranho. É o que é que você pensa hoje. O que é que você pensa hoje? É o que você pensa hoje. Muito bem. É. 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 Muito estranho, acho que dava para falar com ela. Se não dá para falar com ela, acho que dá para falar com o Vincent. Vincent Van Gogh. O que eu vou fazer? Vou dar uma passadinha aqui porque eu sei que tem mais um dos carros que eu posso conseguir aqui dentro como enfermeira, mas tem que ser durante o dia. Estranho, achei que era durante o dia. Mas está bom. A gente não volta para cá tão cedo até onde eu me lembro. Dungeons Doors, será que o Vincent está aqui dentro? Tá. Eu não vou lidar com isso. Cara, o que eu tenho que fazer agora, velho? O que é isso? Eu vou lidar com a atriz. Então, tá bom. Vamos falar com a atriz. E se deu, deu. Se não deu, nós matamos o Vincent no caminho. Mas eu já tinha recebido as informações do Druida lá. Do que eu poderia fazer. É sacanagem não fazer, tá ligado? É sacanagem não fazer, tá ligado? E basicamente ele deu as opções. Os fãs e os fãs. E da... Eu não falo com os fãs. Eu não falo com os fãs. E também sobre uns negócios de amor verdadeiro e tal. O que que eu tô seguindo? Eu não tô seguindo nada. Tá, dá pra ir pela casa da atriz também. Ele falou que eu poderia falar com o alquimista que eu conhecesse. É o alquimista que eu conheço. É o Kalkinstein. É o Frankinstein. É o Kalkinstein. O que que é? O 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 que é? Você tinha falado do anel de Rubi Que beleza velho! Conseguimos! E me deu experiência! Você chegou a uma casa em Vizima. Está marcado na sua mapa. Tem alguma coisa que eu deveria saber? Eu tenho uma chance. Eu vou ver. Tudo bem. Mas cuidado. Beleza. Agora vamos lá para a torre com o Kalvinstein. E ver se ele tem alguma informação. Nossa, meu reflexo é incrível. Eu lembro que o Droid achou a nossa hipotropia que era para chamar como um alquimista. É. É. Você pode fazer uma potência para curar o Lycanthropy? Hum. Nunca tentei. As potências para um werewolf. O amor de uma jovem jovem. Normalmente eu vou refusar. Mas eu lhe ovo. Vamos ver. Ingredientes. Check. Equipment. Check. Come back later, ok? Beleza. Ele disse para voltar depois. Ele não disse o quanto tempo depois. Já é depois. Sim. 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 Mas ela vai administrar isso ao seu próprio risco, quando ela descerá em uma das suas pés. A potência precisa de uma péssina para trabalhar. Espera, você não disse nada sobre uma péssina. Você disse uma jovem jovem. Eu assumi que ela ainda não se casou. Ah, Kaldstein. Você precisa sair mais. Onde vou encontrar uma péssina? Uma péssina é vital. Não pode ser difícil encontrar um. Eu tenho que procurar uma virgem na cidade. Olha só que merda que vocês... Caramba, que saco, velho, que saco. Porra, do Nami tem que procurar uma virgem na cidade. Será que a Hooker é? Você não pode imaginar o que você fez. A cursa divina não tem... Eu já sei onde tem que ir. Eu tenho certeza que é ali. Com essa gossip eu nem vou, porque pelo amor de Deus... Eu mesmo, ó. Tô com pouqueira. Era uma Shiel, se não me engano. Cara, tem porta pra todo que é lado aqui, velho. O que é isso? Como assim estar aqui? Estou de boa aqui, maninho. Pô, valeu a pena ter vindo aqui, galera. Não encontrei o que eu queria, mas tem que eu preciso. Tem outras coisas interessantes. Eu não sou racista, amigona. Para com isso. Tô de boas por aqui. No máximo, no máximo. Eu sou um jogador. No máximo, no máximo. Não sou racista, não. Olha, se alguém mexer no teu armário ali, ó, foi ele, tá? Foi o anãozinho ali, tem cara de ladrão. Onde diabos foi que eu saí? Opa! 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 O que ela é Elf? Elfes e Dwarves vivam juntos. Os rostos estão construídos como pinos. Depois do que você fez no banco, eu não vou consultar com os Elf-lovers. Se bem me lembrar aqui por cima. Que rude, é um castrito. Tô tentando ajudar um amigo. O bruxo de Blavikin. Vocês estão de boa comigo, né? Que isso? Primeira, talvez? Com quem é que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com todo mundo. Se bem que na vida real a gente também não tem um. Desculpe-me. Precisa-me. Eu preciso de uma dor de virgem para curar uma cursa de um homem. Uma proposição surpreendente. Eu pensei que você poderia ajudar. A ajudar outros é minha chamada. E você encontrou a pessoa certa. Eu vou dar uma dor para você. Obrigada. Eu estou muito cansada. Eu peguei para Melitelli, para lhe dar uma pressão. Abre sua boca e diga... Ah! Agora, se a ponção não funcionar, vamos saber que ela não iria ver. Eu quero partilhar. Eu estou cansada de morrer. Você morre. A gente se esquece. Olha, eu posso... Ah, beleza. Foi mais rápido do que esperado. A terceira tentativa. O que eu gosto nessas missões do Witcher, é porque assim... nem as missões secundárias... O que você diria? Eles deixaram de contar uma historinha de fundo. Pode ser uma historinha meio rasa, uma historinha sem ira nem beira, tá ligado? Meu irmão não permite me falar com ele. Mas, pô, pelo menos tem uma estalinha de fundo. Pelo menos não é só assim, ó. Preciso que você mate aquele monstro lá e traga pra mim, tá ligado? Não. A maioria das missões, assim, ó. Tem muitos monstros lá, matando gente. Ou tem um cara que precisa dos ícones pra fazer alquimia, tá ligado? Tem sempre um porquêzinho ali em cima. Isso é muito bom. Aqui é uma potência mágica contra a Lycanthropy. Isso deveria ajudar. Como eu te reparei? Não diga a alguém que eu fiz isso por gratuita. Eu tenho minha reputação. Eu vou dar essa potência a Vincent. Tá fazendo isso de graça? Nem fudendo. De graça? Vai se lançar, garoto. A potência funcionou? Oh, Master Witcher. Eu fiz certinho que Vincent a drank, mas nada aconteceu. Vamos encontrar outra maneira. Sim? É, agora chegamos à parte interessante. É, eu escutei histórias que o amor verdadeiro pode transformar feras em homens. Eu escutei histórias de verdadeiro amor, mudando os espíritos em homens. Mas nós fazemos amor regularmente. Amor significa mais do que frolicar em merda. Eu sei que Vincent não me ama. Às vezes, quando ele é angry, ele me chama uma vile whore. Carme. Eu sei que eu tornei tristes. Mas para ele, eu acreditava ser como outras garotas. Dammit. Eu não tinha aprendido como ela. Eu não tinha aprendido como ela. O amor e a outra é, escute. Seja claro com... Sobre a licantropia de Vicente. Bom, para ser bem claro, a licantropia de Vicente não é seu... Vincent, não é seu pior problema. Fale sobre o amor para ele, o quanto você tem tentado curá-lo. É... E veja como ele reage. O que você tem tentado curá-lo? Ah cara, eu virei um menino de recado nesse jogo. Vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo. Ainda não tem alguém que estão atrás do mal aqui. O que tem pra cá? Nada. Nada. Trinta e cinco anos passando aqui na frente. Tu nunca reparou como é? Nada. Ah, beleza. Oi, Harold. Eu sou o Harold. Estamos quase brotos. Vincent Mace. Carmen pediu para ver você. Carmen pediu para ver você. Witcher Detective turns Witcher Therapist. Em breve, Carmen não gosta de ser um werewolf. O que é seu bêbado? Não é minha escolha. Eu posso levantar a cura, mas você deve desejar ela. Você quer estar com Carmen? Witcher... Você vai dar sua força superhumanidade por amor? A força eu uso contra o mal. A força que um dia vai consumir você. Você ainda tem uma escolha. Eu vou pensar nisso, Witcher. A amor pode mover montagas, mas... É verdade. O amor pode mover montanhas, né, mas você tem que querer mover as montanhas para isso. O legal é que eu estou fazendo essas missões aqui e teoricamente, teoricamente, ela deveria acontecer com pelo menos um dia de diferença. O que é seu bêbado? Você tem jogadadas? Um, um. Está ruim para caramba. Não, ele já está muito menor do que eu. Vamos lá, vamos tirar mais uns dois, um aí, só para facilitar a minha vida. É... Um trio. Se ele não tirar um trio, ele vence. Mas é óbvio que ele tirou um trio. Aí, olha só que sacanagem. Tinha três cinco formados ali, velho. Quatro cinco. 3,5 E óbvio que ele tirou 3,6 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 Pô, bem que podia me dar um presentinho melhor, hein? Tá. E agora, Beringar's Secret. E lá vai, não é lá pra cima do mundo. Pior que tem uma parte da missão, eu acho que eu vou ter que ir invariavelmente amanhã ou talvez até sábado. Pra quem não sabe, eu tô gravando isso na Twitch, então se você tá vendo no YouTube, eu postei isso numa terça-feira, amanhã não vai ser sexta, tá ligado? Mas assim, o que eu digo pra quem tá vendo na Twitch, provavelmente no sábado eu vou jogar em off pra caramba. Só matando monstros, só pra conseguir nível, conseguir servir pelo menos uns dois ou três níveis. Pra quê? Pra facilitar ficar mais rápido o jogo, tá ligado? Só isso. Só isso. Eu já faço bastante missões secundárias aqui na... praticamente todas eu consegui, acho que eu só não consegui uma que é a da criança, tá ligado? Mas fora isso, eu acho que eu tô 100%, eu acho. Conheço todo o jogo. Se você não fala com estranhos, como é que você conhece gente nova? Tá ligado? Aí, eu vou ganhar nível porque eu sei que o capítulo 4, isso aqui é um pouquinho mais chato. É, eu peguei o caminho errado no saco. Ué, é sério que eu tô... O que é que isso aqui tá me levando, véi? O que é que isso aqui tá me levando, véi? Real down, boy. E essa coisa? Behold, os melhores bons no mundo civilizado. O que é que isso, véi? Porra, mas era a casa onde tinha o Santasma, o Mateus Santasma, agora tem os seres humanoides aqui. Cara, eu falo que eu tô aqui, velho. Ui, puxadinho. Eu me . Beau, você já ouviu. Ela abriu, abriu e abriu a maioria das Elites da Verdania. Ela também pertence ao Lodge de Sorceresses, como a sua Triss. Eles não aceitam os Sorceresses. Agora, cada Sorceress acredita que ela é decidir o sucesso do mundo. Às vezes, eles fazem. Se você diz assim. Não desligue as Sorceresses. Beleza, inteligente, útil. Pelo menos assim que eles se apresentam. Algum dia, eu vou colocá-los em seu lugar. Enquanto, em sua favor, a Triss nunca matou a sua filha. Cara... Vou falar a verdade. Eu não confio tanto assim na Triss, não, tá? Eu... Mas pelo que eu li no livro, ela não é uma traidora. Ela não é uma traidora. Ela só costuma, tipo... Tentar burlar as situações pra ganhar coisas pra ela mesmo. E pra deixar ela junto com o Geralt. Eu confio, Triss. Marque minhas palavras. O que eu quero dizer é o seguinte. Ela interfere muito nos relacionamentos que o Geralt tem pra ela ficar com ele. Quero que você quer algo? Com a senhora aí são mais amadas de morte, verdade. Com a senhora aí são mais amadas de morte, verdade? Eu já ouviu sobre eles. Eles têm um livro. Eles comem a rolação, mas alguns me suspeitam de fraude. Diga-me mais. É apenas como o Taler disse. O Foltest não tinha signo, eu ia reconhecer a sua signature. Você conhece o Taler? Certamente. Eu seria um ful não saber saber o Temeria como Chief de Inteligência. Então o Foltest não declarou a lei de marcial? Não. Eu acho que eu deveria informá-lo disso. O que é essa conexão que você conhece? O que você conhece? Eu esperava persuadir ela de marcar o King de Redania. O que beneficiaria de ambos os kingdoms. Com a ajuda de Foltest, o nosso King poderia finalmente se livrar de todos os parasitas envolvendo ele. Na verdade, Redania poderia suportar o Temeria em sua luta contra o Scoia-Tel. Eu não preciso mencionar os benefícios de um aumento de investimento. Os kingdoms unidos poderiam resistir os poderes expandentes das ordens e das guildas. Além disso. Certo. Você me convidiu. Mas eu não sou Adda. E você, Witcher? O que você acha de Foltest? O que você quer saber? Você é um experto em monstres. Você perdeu seu espelho de Striga. Verdade. Hmm. Ela pode ter crianças? Eu não sei por que não. Saúde? Muitas crianças? Eu acredito. Uma das conhecimentos pode examinar ela. Obrigada. Deixar essa conversa confidante e por favor não se meda em Redania dynastica intenções. Eu geralmente não medalo, então você não tem nada a medo, sua majestade. Ha, ha, ha. Quando você descobriu isso? Bem, isso é só o jeito que você falou de Redania, de Adda, e depois tem seu reino. Se jamais em Redania, visite o reino. Parabéns. Parabéns, reino. O que é que eles falaram ali até o momento? O que é que eles falaram ali? O que é que eles querem casar a filha de Foltest, Adda, com o filho dele, tá ligado? Ou com ele. Eu não entendi direito isso porque não ficou bem explicado. Ele falou com o rei de Redania, que é ele. Só que, porra, fica estranho pra caramba. E querem fazer isso meio tipo umas coxas, tá ligado? Sem ligar pra ninguém. Quem é você? E eu não entendo seu nome. Boa pergunta. Mas uma com nenhuma resposta simples. Eu fui criado em Redania. Meu pai foi morto durante a guerra com Nilfgaard. Desde que eu perdia o interesse em ferramentas. Eu tento recuperar meu heritado, encontrar os mortos do meu pai, e introduir ordem para minha terra. Pessoalmente, eu estou envolvido por corrupção, 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 e frustrante chaplas do inferno. Do que eu vejo, o Upper Crust e a Temeria são o mesmo. Nada atrapa sons de b**** como o poder. Ok, e agora? Mais alguma questão? Adios. Jornal. Com o que eu tenho que fazer? Com o que eu tenho? Com que eu tenho? Cara, isso aqui não é a casa da Tris. Até porque não é o reflexo que aparece aqui ó, que tá no outro lado do espelho, tá ligado? Do outro lado do portão. Pô, mas a... Tá, era aqui à esquerda, não era? Não. Era ali à esquerda. Um witcher completou esse remédio. Não, eu não acredito. Ah, eu tenho que ir pra onde agora, gente? Um witcher? Como é o antigo? Não. Passo pra duas poções, liberado. Cara, essa espada parece muito boa, cara. Mas tá. Eu nunca falo com o tipo de você. Beleza, agora é só pegar a segunda poção e tacar aqui, que é a Tanião. Cara, o que que eu tenho que fazer agora? Onde é que é a casa da Triss? Antes de fazer qualquer outra coisa? Eu ouvi uma witcher. Eu ouvi uma witcher. O que que eu tenho que fazer agora? Eu ouvi uma witcher. Eu ouvi uma witcher. O que eu tenho que fazer agora? Estranho. Ela falou que alguma coisa apareceu na janela. Não fui eu. Tá. Casa da Triss. No mapa. Eu não vou achar tão fácil assim, porque eu sou Bull. Literalmente, atrás de mim à direita. Eu desejo mudar para a porta do templo. Você está mal? Aqui. A Triss disse que não está uma boa árvore, de qualquer jeito. Que árvore? Eu tenho problema com a força. Não se preocupe. Estou certeza que você não foi meсso? Eu vejo. O que eu tenho pra fazer agora, gente? Ah! Isso! Porra! A gente me fode, né, jogo? Podia ter ido por ali que era bem mais rápido, né? O que foi isso, mulher? Eu amo gavar em um monte de boas. Eu vou chamar os guardas. Chama os guardas, chama! O que você te traz aqui? Não importa. Monstros estão na rua! Tô lá no... Tô lá no zóio. Eu tenho alguns troféus? Nenhum. E vocês? Eu não vou falar com vagabundo. Eu não sou vagabundo não, moço. Eu sou monstro trabalhador. Tava vindo trampo. Tem nada a ver eu ter empinado a moto. Não é porque eu empino a moto que eu sou vagabundo. A única coisa que o Geralt empina aqui nesse jogo é a espada, tá ligado? É, sai de duplo sem estilos. Só vai entender quem entendeu. Quem não entender, não entendeu. Tá, mas eu já vou direto onde eu tenho que ir, que é... A esquerda. Falar com o Siegfried. Antes que a noiteça, de preferência. Alguma coisa devorou meu... Vizinho do meu marido a noite passada. Ah, tá ali o Siegfried. O que é o Siegfried? O que é o Siegfried? O que é o Siegfried? Depois das suas ações no banco? Eu não fiz nada no banco, meu amigo. Você tentou destruir a evidência. Você andou por cima mesmo? Sim. Você ajudou o Skyatel a escapar. Nós encontramos os corpos de Kikimor. O Skyatel não poderia ter conseguido seu próprio. Se não por a lei, eu vou te matar mesmo. Fala, colaborador Elven! Fala, colaborador Elven! Fala, colaborador Elven! Estranhíssimo! Estranhíssimo! Era... Preciso falar com o outro maluco lá agora. Vou lá direto pela casa do Kalkinstein. Falar com o Yven. Yven. Cara, que atitude eu poderia ter tomado no banco em que eu pudesse unir as duas tropas para me ajudarem no final, tá ligado? Porque a atitude que ele reclamou ali foi a atitude do banco. Meu marido não me permita falar com um estranho. Então, fica meio... Assim, pô... Será que eu simplesmente não tivesse ajudado eles? Teria sido diferente? Cara, só o efeito sonoro desse portal devia ser mais baixo. Tá muito alto, cara. Muito alto mesmo Tô jogando com o volume bem baixo aqui Mas porra, é muito alto, cara Chega a dar dor de cabeça Eu até entendo no jogo de terror Se você colocar no jogo um som alto Mas não num portal, tá ligado? Parece uma véia gritando lá Aquela zéia surda O quê? O quê? Caralho, o que deu aí? Tô quebrando aqui, tem uns barulhinhos estranhos Eu já vim pelo caminho certo Aparentemente eu dei a volta no bagulho Mas que merda Sério isso, jogo? Aqui? Vamos ver se isso aqui tá fazendo efeito De novo, no ouvido direito o monstro gritou, velho Que sacanagem Embaixo sai mais um monstro Aqui o jeito é cortar o mal pela raiz Mas o quê? 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 Matei a flora mais rápido do que eu esperava Pô, escoi a telta aqui agora Porra, o bichinho, em vez de me ajudar, tá lá de longe, tá ligado? Quando isso vai acabar, quando vocês pararem de matar a gente aqui, porque isso aqui só cresce em cima de dico e de assassinato? Você reque, humana. Você reque, humana. Vem amanhã. Beleza. 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 Fez bem, por me deixar em paz. Tá, cadê o Yvian? Cadê o Yvian? Corre de meio-dia, moça. Você falou pra vir no outro dia. Eu voltei. O que você quer dizer? Algum dos nossos maiores morreram combatando humanos. Primeiro, quando seu tipo chegou nessas terras, então, recentemente, quando nós concluímos que não pudemos abencar a tirana humana. Você viu as flores? Você não podia encontrar uma, porque você não pode distinguir ela de plantas comuns. Você está blindado por isso. Conte-me. Porra, ela mudou a fala dessa vez. Ela falou bem mais coisa, tá ligado? Agora, cadê o Yvian? O Yvian não está aqui. Será que ele está lá na caverna dos Truta? Cadê a caverna dos Truta? É mais fácil vir por cima. Agora eu vou enfrentar um monte de Kik Moris. Kik Moris e Kik Less. Vai da frente. Só quem é em manja dos inglês entendeu a referência do Kik Moris e Kik Less. Os Royal Yvian, Royal Yvian. Porra, estão enfrentando os Drowners. Tá bom, só seguir esse caminho aqui que tá... Tá susto. Caralho, que água funda, velho. Considerando que esse jogo é de 2007, é capaz do bruxão morrer afogado. A lá da... Como é que é o nome? É... Assassin's Creed 1... Volta aí. Vamos. 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 Vamos! Cara, é sério. Nem que eu vou encontrar esse maluco, velho. Você joga dados, eu não sabia disso. Vamos ver se eu ganho de você uma graninha dessa vez. Quase nem vale mais a pena apostar já. Eu preciso tirar uma dupla, um 2 ou um 4. Eu tiro um 3, o meu termo. Aí ele vai e tira um 2, quer ver só? Beleza! 4 e 4, eu ganho essa rodada. Não vou apostar mais nada, porque eu vou perder essa rodada. Não é possível que eu ganhe duas seguidas. Não eu. Você sabe que ele vai tirar agora 3, 3, hein? 4, 3, aliás. Ele foi atrás dos 5, velho. Que burro. Agora, cadê o Yavin? Inferno. Vê que eu posso encontrar esse miserável. Cara, que saco. Opa! Esse cópice não tinha ali antigamente. Hum... Lembrei onde é que eu tenho que ir. Que merda! Eu lembrei onde é que eu tenho que ir. Cara, na torre tá bem mais perto. Bem mais perto. Eu lembro que o Yavin falou o seguinte, na vez que a gente se desencontrou lá, fugindo do banco. Se precisar falar comigo, fale com o Vivaldi. Porra, eu esqueci completamente disso, velho. Esqueci completamente, completamente, totalmente. Vocês já não estão mais me assustando. Não tá dando certo isso. Vai me assustar. Cara, eu ainda peguei o caminho errado. É lá naquela estradinha esquerda. Eu queria ter dado a volta por trás da torre. O caminho é mais fácil de encontrar. Mas tá bom. Deu certo. Cara, eu queria ter terminado esse capítulo pelo menos, esse episódio, pelo menos analisando o capítulo 3. Mas porra, fica... Perdendo tempo que o jogo não te dá informação, tá ligado? Ou pelo menos ele te dá uma informação, ela não fica anotada em nenhum lugar. Eu gosto do jogo que ele não fica te dando dica o tempo todo, tá ligado? Mas porra, era uma informação que a gente já tinha, tá ligado? Custava, custava o jogo dizer, tá ligado? Que não era uma informação que a gente não sabia, que não foi dita pra gente, que a gente tem que basicamente adivinhar. Mas porra, foi dito que era pra gente vir aqui, só que já faz bastante tempo no jogo, tá ligado? Praticamente no começo do capítulo 3. Aí quebra, nóis. Deus do céu, ele tá aqui! Tua barba ainda não melhorou, né, amigão? Bem, cumprindo. Você conseguiu... E o Valdi ganhou o banco de volta. Ou vai, logo. Bom ouvir. Ninguém me deu problema. Não. E isso é estranho. Eu tenho a impressão de ser preso por ter roubado o banco. E eu não quero dizer os deuses. Eu não sei quem iria querer. Você queria algo, Wolf? Ahn... Gaven, você realmente acredita que você pode vencer? Você realmente vai vencer. Se não, a gente seria morto. Então... Tudo o que a gente a luta não valeria a pena. Claro. Eu tenho uma oferta. Você quer ver a Salamandra destruída? Eles também são Duan. Mas eles me preocupam mais do que a gente. O que você tem em mente? Eu tenho amigos poderosos que veem uma forma de destruir essa organização. Hum... Eu não posso dizer que estou quente ver isso acontecer. Mas, desde que você me ajudou... Isso significa que você vai encontrar com eles? Quando e onde, Wolf? Em uma taverna na Quarta de Trades. O novo Nara Court. O Zima é muito guardado. Mas, para você, eu vou encontrar um jeito. Até lá, Wolf. Vai ser valido o seu tempo. Eu te assuro. Vamos ver como é que está a missão. É, eu acho que eu não ia conseguir trazer os dois para o lado não. Porque assim que eu completei isso aqui, ele já deu o próximo passo da missão. Tá ligado? Bom, pessoal. É... Infelizmente, estou sem tempo. Então, eu vou ter que meio que finalizar essa live por aqui. É... Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Deixem um comentário. Compartilhem isso daí para a família inteira. É... Lembrando que eu vou trazer a série de Resident Evil completa. Como eu falei no começo do vídeo. Pretendo trazer também Hogwarts Legacy. Dependendo de como eu me sair aqui em Resident... Em The Witcher. Eu posso trazer até antes de Resident Evil. Beleza? Mas... O plano original é Resident Evil. Beleza? E... Valeu! Do cards leave. Rem principais em nosso vídeo, O naturallyご飯 da esp espaldar ou Turminha!